A importância do cooperativismo e o futuro da agricultura familiar também foram temas debatidos no seminário. Para o jovem ficar na propriedade também não basta só renda, o que se percebe. É preciso sim renda, mas tem que haver conforto e acordo, diálogo intergeracional familiar e o jovem se sentir dentro do planejamento, da organização e da ação e sobretudo que ele possa, além de se capacitar, celebrar esses resultados no campo, transformando-se em líder de cooperativas, associações representativamente falando e adotando esse mundo da nova tecnologia dentro da propriedade.